Pois é rapaz, olha só Essa música agora, ela conta uma história muito interessante O exército de Israel Tava tudo inapreparado pra guerra Todo mundo aqui deve conhecer essa história muito bem Tudo impreparado Num monte muito alto Tinha um abismo no meio Do outro lado tinha outro monte E o exército dos filisteus Tudo brabo virado na molesta Todo dia os cabas vinham tirar uma onda com o povo de Israel Saia um cabulé lá no meio Com uns 3 metros de altura E gritava de lá Não tem homem não nesse lado aí não Cadê os cabas machos daí? Quero ver se tem Isso foi um dia, foi dois, foi três Agora irmão, os cabas do exército do Israel Não eram os cabinhas fracos não Os cabos preparados, homens de luta Uma lápia de braço, essa grossura Tudo com espada Com escudo Com roupa especial de guerra Os homens preparados Comida especial Os cabas tudo Mas do outro lado os filisteus do mesmo jeito E esse caba com uns 3 metros de altura lá Não tem caba macho aí não Quero ver se tem Aí chegou um dia Apareceu no meio do exército de Israel Um bruguelinho pequeno Com as canelas velhas finas As orelhas murchas Foi lá só mandar um recado e disse Oxa, xa, 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 gente Mas agora eu vi coisa Quem é esse filho de uma égua Pra tá afrontando o exército do Deus vivo? Mas agora eu vi Ele pode vir com espada Ele pode vir com escudo Ele pode vir com coraça Ele pode vir com a febre do rato Mas eu vou a ele com a força do Deus vivo E é nessa força que eu vou derrotar esse filho de uma égua E é desse jeito que nós vamos cantar essa história Porque você já conheceu Só um piquinho dela Pode soltar aí Tamanho é documento A força do povo vem de Deus Glória a Deus Simbora! Olha o que Davi falou Ó gente, como é que é? Quem é que esse gigante pensa que ele é? Afronta o exército de Israel Tamanho é documento, minha força vem de Deus Ó gente, mas como é que é? Quem é que esse gigante pensa que ele é? Afronta o exército de Israel Tamanho é documento, minha força vem de Deus Se eu parasse pra pensar na minha fraqueza Com certeza eu seria um derrotado Não faço medo nem assusto o gigante Todo dia sou por ele provocado Pensando bem quando tô fraco é que tô forte Sinto prazer, angustiado ou perseguido Os meus problemas vêm com espada e com lança Mas todo dia Jesus Cristo tá comigo Ó gente, mas como é que é? Quem é que esse gigante pensa que ele é? Simbora! Tamanho é documento, minha força vem de Deus Ó gente, como é que é? Quem é que esse gigante pensa que ele é? Afronta o exército de Israel Tamanho é documento, minha força vem de Deus Aleluia! Pois é rapaz Goliza um caba alto, medonho, uns três metros de altura Davi um cabinha pequenininho, mas tem o espírito do Senhor com ele Agora olha só Hoje em dia cada um tem um gigante Que provoca e tenta derrotar o crente Mas o crente em Jesus está atento Ele vigia a hora permanentemente Mesmo assim o satanás é um nojento Ele nunca se conforma de ver crente em santidade Presta atenção, vou te dizer uma verdade Ei! Deus te dá força e tá contigo em todo o tempo Oh gente, como é que é? Quem é que esse gigante pensa que ele é? Afronta o exército de Israel Tamanho é documento, minha força vem de Deus Mas como é que é? Quem é que esse gigante pensa que ele é? Afronta o exército de Israel Tamanho é documento, minha força vem de Deus Mas rapaz Já viu aquela situação, mas disse Oxê! Quem é esse filho de uma égua pra tá afrontando o exército do Deus vivo? Ele pode vir pra mim com espada, com escudo Pode vir com a gota, homem, mas eu vou a ele Com a força do Deus vivo Aleluia! Eita! Aleluia! Louve ao Senhor com as palmas! Louve ao Senhor! Obrigado.